Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Cristina e essa semana nós vamos fazer uma atividade com texturas. Mas o que são texturas? Texturas é tudo aquilo que a gente sente com a ponta dos nossos dedos, com a palma das nossas mãos. Então, se eu coloco os meus dedos aqui sobre uma folha de papel, eu vou sentir que ela é lisa, assim como essa latinha. Agora, se eu tocar numa pedra bem empolgada ou pôr meus dedos sobre a lixa, de lixar a unha, eu vou sentir que ela é áspera, né? Como a gente vai fazer esse desenho? A gente vai procurar algumas coisas em casa, assim como moedas, pedacinhos de papel, folhas secas. Fica muito bonito a gente fazer também essa técnica com folhas secas, tá? E a gente vai colocar esses objetos sobre uma mesa ou sobre o chão, se você gosta de fazer arte no chão. Então, eu vou escolher aqui. Eu vou pôr aqui minhas folhas, aí eu vou pegar umas moedinhas, espalhar aqui, que as moedinhas vão ficar bonitas. Aí, eu vou pôr também, assim, que não parece um cabidinho. E pegar a minha folha de papel e colocar sobre todos esses objetos. Pegar lápis de cor, da cor que eu mais gosto, tá? Ou giz de cera, tanto faz. Giz de cera é até melhor. E aí, eu vou passar por cima desses objetos. Eu vou sentir que na folha vai começar a sair, ó, minha folha de papel vai começar a marcar o que tinha embaixo. Mudei a cor, eu vou usar um roxo agora. Vai fazendo, vai fazendo. Ai, que legal. A gente tem as moedinhas, olha, ficou como se fosse um bolinho. Muito bem. Vocês podem escolher objetos que sejam pequenininhos, né? De todos os tipos. Faz com cuidado, porque às vezes parece que vai rasgar o papel, né? Vou usar o cor de roupa. Ah, esse é muito grande o objeto. Se ele for muito grande, a gente não consegue, tá? Então, tem que ser esses objetos que são pequenininhos, né? Como uma moedinha, bloquinho de papel, algum brinquedinho que a gente tenha que é muito pequenininho e que dê pra ver a superfície dele embaixo do papel. Pronto. Vou misturar a cor aqui. Será que ficou bonito? Vamos ver. Quando acabar, você vai ter todos os desenhos aqui formados por esses objetos. Tchau, tchau.